No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC Agora. Fala, turma, tudo bem? Chegando pra mais um TVC Agora, nesta sexta-feira, temperaturas baixas hoje cedo. Rapaz, será que vai ficar esse clima frio? A Mari Verdano vem contar pra gente a previsão do tempo, notícias do setor policial. Vamos até bonito. Uma boliviana foi presa com 4 quilos de cocaína em uma cueca falsa. E hoje tem. A casa é sua e sem falar nos sorteios, hein? Meu Bom Vizinho, Sonda Pé Quem Quer e o Cofre. Bora, TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. A Polícia Civil de Translagoas prendeu aí um homem condenado por homicídio duplamente qualificado. Daqui a pouco a gente entra em detalhes nesta ocorrência. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem sobre uma noite de homenagens às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Daqui a pouquinho. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora ao vivo na sua TVC HD. Canal 13.1 e pela Cultura FM. Bom dia, Maria. Bom dia, Israel Espindo. Olá, pela Cultura FM 106,5. Bom dia pro pessoal de casa também que nos acompanha nesta sexta-feira maravilhosa. Gelada. Gelada. Geladinha de manhã, né? Como sempre. Ai, mãe. Menina do céu. Você ainda tá... Bom, a minha irmã... A mínima registrada hoje... Hã? Chuta. Não, você sabe, você é menina do tempo. Hum, entendi. Doze graus. As quatro e trinta da manhã desta sexta-feira, Três Lagoas registrou doze graus. Quatro e trinta da manhã. O senhor está acordando muito cedo. Menina, e uma acerração, uma neblina. Quem sai pra trabalhar nesse horário, perigo, né? Perigo. Olha só, Israel, estamos ao vivo também pelas nossas lives no Facebook. Oba. Arroba facebook.com barra jpnusms e arroba facebook.com barra cultura tvc. Por lá, se você ainda não nos segue, por favor, né? Nos siga, curta lá a nossa página, compartilha a nossa live, comenta, participa, porque hoje temos muita informação aqui no TVC agora, viu? Muito bem, dona Mari. E no Pulseira de Prata, veja só. Hã? Ouça também. Hã? Boliviana é presa com cocaína, adivinha onde? Conta. Em uma cueca falsa. Gente, mas como assim, gente? Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto no Pulseira de Prata. A paz não tem. Não existe. Principalmente nessa sexta-feira. Principalmente. Olha, nós também vamos falar da previsão do tempo, como você disse hoje, manhã gelada, né? Final de semana. E vai mudar? Muda um pouquinho só, Israel. Um pouquinho só. Até quando? Semana que vem, segundo aí, né? É, segundo a previsão dos institutos. Pois é, semana que vem. Muito bem. E por falar em tempo, Mário. Não, já tô até vendo aqui, ó. Queimadas em terrenos baldios. É incrível, né? Não, é impressionante. Não, é incrível como as pessoas... Não, é inadmissível. Quando você fala assim, ó, não faça isso, é melhor você falar assim, ó, vai lá e faz. Vai lá e faz. Entendeu? Não joga lixo. Joga lixo. Entendeu? Não vai até ar fogo. Aí que tateia o tal do fogo no mato. E a dona de casa, a criança, todo mundo sofre. Todo mundo. Com a fumaça, com a sujeira, principalmente o sistema respiratório. Você falando da dona de casa, aquela que tem roupa no varal, eeeeh, fica brava, hein? Essa que fica. Essa fica brava. Essa que fica. Olha só, Israel, hoje também é sexta-feira e como de costume tem a casa é sua. Deixa eu te falar uma coisa. Fale. Você tem dor de cabeça? É, menina. Tem? É, tem mais dor de cabeça do que dinheiro no banco. E qual que é o motivo? Vai falar que é a conta do cartão de crédito. Sabe que eu, agora que eu vi, que não consigo identificar, às vezes é por conta do óculos, né, porque eu tenho, aí eu faço a leitura sem o óculos, dói a cabeça, mas às vezes é por conta do próprio tempo também que começa a dar uma enxaqueca, né, uma dor de cabeça. Noite de sono. Tá ok? Tá ok. Entendi. Por incrível. Ah, ok. E naquele padrão, né? Daquele, né? Costume. Dorme dez e meia, acorda uma da manhã, aí cochila até as três, acorda de novo. É esse jeito. Bom, ó, antes de falar, né, o que a gente vai falar ali mais pra frente, eu só queria dizer pra você aproveitar, porque o João tá chegando e no início é assim... Ah, deve ser por isso, né, o estágio, né? Não, mas aproveita pra você dormir mais um pouquinho, porque quando o João chegar, a dona Fernanda vai, ó, não vai deixar você dormir. Estou pronto, eu estou pronto. Olha, hoje é o dia nacional de combate à cefaleia, de combate à dor de cabeça. Nós vamos receber aqui um neurologista que vai estar falando sobre isso. Você tem dor de cabeça? Nossa. Mas a sua dor de cabeça é decorrente à noite anterior. É? Principalmente você destampa. Vem os julgamentos. Destampa aquele líquido amarelo da confusão. É a garrafinha verde? Não, mas não é só isso, não. Aí é contigo, né? Não, mas não é só isso, não. Tá bom tanto, hein, garota? Não é só por isso, não. É que assim, tenho trabalhado muito com pessoas que me dá dor de cabeça, que eu não quero falar aqui, né? Não quero falar aqui. Mari Verdan, hoje temos prêmios? Muitos. Sério? Começando pelo cofre, que está 220, 240. 240 reais? 240, olha, é grana, entendeu? E daí eu fico perdidinha. Mas olha, 240 reais no cofre pra vocês hoje. Então, ó, já começa a comentar na nossa live e participar também no nosso WhatsApp. WhatsApp? Você esqueceu de falar o WhatsApp, menina? Que é o 3509-7500. Hoje é a dancinha com você, vai. 3509-7500. Vamos aqui só apresentar mesmo. Tá de bom tamanho. É, não. Vamos aqui só apresentar mesmo, não dança, não. Hoje tem 500 reais da promoção, só anda a pé quem quer derradeira, hein? Penúltimo, quinhentão. Ai, que saudade. Penúltimo. E também relógio do Mundo das Tintas. Sim, Mundo das Tintas. Vai sortear aí mais uma vez pra vocês uma lata unilar, 18 litros. 18, você escolhe a cor. Na cor branco ou gelo, pra você aí fazer aquela repaginada na sua parede da sala, ou no quarto do bebê que tá chegando, né? Por que não? Pode participar aqui, ó. 3509-7500. Ó. Olha ele aí. E também temos sorteio do meu bom vizinho. Mais duas. Uma não. Duas cestas básicas pra você e, claro, pro seu bom vizinho. Seu bom vizinho. Então? Bora? Tá pronto? Então aqui vamos, né, Dona Mari? Porque o TBC Agora, desta sexta-feira, 19 de maio de 2023, está no ar. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia, estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações, e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E temos uma novidade super, super legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Está na hora da previsão do tempo. Chegamos em mais um final de semana e os termômetros, gente, dão aquela leve alterada nas principais cidades da Costa Leite. Em algumas cidades, o dia amanhece mais quente em comparação às temperaturas registradas no decorrer da semana. Outras amanhecem até nubladas. Mas olha, fica tranquilo que não tem possibilidade de chuva, viu? E olha, aqui em Três Lagoas hoje, a mínima foi de 12 graus. Israel Espíndola estava aqui conversando comigo. Saiu na madrugada desta sexta-feira, 12 graus aqui em Três Lagoas. E a máxima, gente, 28 graus. Não passa disso. Vamos aqui fora, saber como que está Três Lagoas neste exato momento? Olha aí, nossa, mas que imagem linda! Adoro quando tem pássaros na nossa imagem do tempo. Muito obrigada. Max Silva que fez essa, meu diretor? Um abraço para ele. E olha só, céu de Três Lagoas, céu azul, ventinho gelado lá fora. Quem nos acompanha, quem está aí também transitando nas ruas de Três Lagoas, pode perceber, né, que o tempo ainda está bem fresquinho agora, por volta das 11 da manhã. E a máxima hoje, então, gente, é 28 graus. Agora vamos acompanhar como que ficarão as temperaturas para este final de semana aqui em Três Lagoas e também nas principais cidades da Costa Leste. Três Lagoas, olha só, mínima de 13 graus e máxima de 29. Céu entre nuvens neste final de semana, viu? Mas não tem possibilidade de chuva. Brasilândia, a mínima por lá é 12 graus e a máxima 29. Água clara, solzão, 12 de mínima e 29 graus de máxima. Vamos saber, então, a parecida do tabuado, como que fica por lá. Olha, um pouquinho mais quente, né, amanhece o dia, mínima de 14 graus, máxima de 29. Paranaíba, mínima de 13, máxima de 29 também. Inocência, igualzinho Paranaíba. Mínima de 13, máxima de 29, só que com céu entre nuvens. Isso aí, final de semana, não muda muito, né? Algumas cidades amanhecem mais quentes, outras mais geladas, mas o tempo continua assim. E na semana que vem, pode ser que o calor volte, viu? Então já se prepara aí para tirar o casaco. Israel Espíndola. É verdade, viu, Dona Mara, de acordo com o Centro do Tempo, né, de Meteorologia aqui de Mato Grosso do Sul, CENTEC, já previu aí que a partir de segunda-feira essa massa de ar gelada, ela começa a se desfazer e caminhar aí para outras regiões do Brasil e com isso as temperaturas voltam a elevar. Por outro lado, viu, Dona Mara e Verdã, e você aí de casa, não há previsão de chuva. Para alguns, até gostam, né, desse tempo aí estável, mas para a saúde não é nada legal. Por que que eu estou falando isso? Com o clima seco, temperaturas mais baixas, ainda tem pessoas que insistem em atear fogo em terreno baldio. As queimadas começaram bem mais cedo do que o costume e as reclamações também. Confira a reportagem. Depois da chuvarada, que causou muitos estragos em Três Lagoas, agora a população enfrenta outro problema típico desse período, os incêndios em terrenos baldios. Com o tempo seco, o mato rapidamente também seca e fica mais propício às queimadas, sem contar o lixo inflamável, que é descartado de forma irregular nesses locais. Em um terreno que fica no cruzamento das ruas Visconde Tamadaré com Wilson Carvalho Miranda, no bairro Jardim Radialista, a moradora Maria de Reis da Silva, que mora ao lado, não teve tempo de ver quem teria ateado fogo, mas ficou bem irritada quando a casa ficou coberta pela fumaça. Eu ainda estava pondo roupa no farol e brava com esse povo, né? Falei, é só começar o tempo secar, já começa esse fogaréu. Aí, assim, você sai pra fora, você sente o cheiro de queimado, sai, aí você não vê quem foi, você não sabe quem foi que pôs o fogo, você só vê queimando. Só vê a fumaça saindo, aí agora fica essa pozinha preta, né? Dentro de casa, esse cheiro de queimado. Pra quem tem alergia, sofre muito com esse tempo. Estamos há mais de três semanas sem chuvas aqui em Três Lagoas. Na tarde de quinta-feira, a umidade relativa do ar chegou a 30%. E esse clima seco favorece os incêndios em terrenos baldios, um prejuízo para a saúde. Baixas temperaturas registradas em Três Lagoas, mais o tempo seco associado a essa fumaça, não tem sistema respiratório que aguente. Essa condição climática desfavorável causa o ressecamento das mucosas das vias aéreas. A moradora se queixa dos problemas e os riscos com a saúde. Eu tenho problema com alergia e eu fico, assim, a noite pra dormir é ruim por causa do cheiro, fica dentro do quarto, aquele cheiro entra que aí não sai. Aí você fica, nariz tampa, a garganta arranha, né? E aí você tem que ir antialérgico, senão você não consegue, por causa do cheiro do queimado, o cheiro da fumaça. Esse clima deixa não só o pessoal da saúde em alerta, mas os militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Com o período de estiagem chegou mais cedo, as ocorrências de incêndios também começam a ser registradas antes do tempo. Diferente de outras ocasiões, neste ano, os bombeiros estão fazendo o georreferenciamento das ocorrências de queimada urbana para que os responsáveis sejam penalizados, como explica o Tenente Reinaldo Cândido. Sim, a gente já está atendendo algumas queimadas urbanas, né? A gente já foi acionado por diversas vezes, já em vários dias seguidos. E o interessante desse ano é que a gente está planificando essas ocorrências de incêndio urbano, né? Então, a gente fez um Google Forms, né? Exigiu aí dos nossos militares que tirassem uma foto georreferenciada. Essa foto, ela é subida nesse Google Forms, né? E a gente tem agora a foto do local, a gente tem o endereço, a gente tem quem atendeu e a ocorrência para passar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vale lembrar que em Ateia Fogo em Terreno Baldio está cometendo crime ambiental. E os autores, assim que identificados, serão responsabilizados criminalmente, como aponta o Tenente do Corpo de Bombeiros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela tem todos os argumentos aí para multar essas pessoas. Se identificado, se o vizinho lá fizer uma foto, fizer um vídeo, identificar, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente multa porque é um crime ambiental. A Secretaria do Meio Ambiente pede para que a população contribua denunciando os autores que insistem em atear fogo, com vídeo e fotos. A população pode colaborar no enfrentamento às queimadas ao identificar algum morador atendo fogo em lixo, galhadas e terrenos com mato alto pelo telefone e ligando no número 67-3929-1248. O mais importante é a conscientização das pessoas, os riscos que essas queimadas trazem não só para o meio ambiente, mas para a saúde de todos. Muita falta de respeito. A gente quando vai, acho que é mal da dona de casa, né? Vai pôr a roupa no varal e fala, poxa, é só começar a sequidão e já vem esse fogo. Aí você fica com a roupa com cheiro de fumaça, tem que lavar de novo e é coisa de louco. É coisa de doido. Para mim é incendiário, né? Porque uma pessoa gostar de pôr fogo assim, tem que ser incendiário uma pessoa dessa, não pode. Falta de respeito total. Que costume feio. Temos caminhões recolhendo lixo, equipes recolhendo lixo, lixo dejeto natural, lixo reciclado. Qual a necessidade de atear fogo no terreno baldio? Me diz. Se fosse só o prejuízo da roupa, tudo bem, a roupa você lava de novo. Mas é a saúde. E para quem tem rinite, meu amigo, nossa senhora, que coisa mais feia. Bom, dado o recado, evita, tá bom? Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN com meu amigo Gerson Assolfo. Porque hoje a pauta é esporte. Ô, meu amigo, assim que saiu já anunciando, já tem uma galera aqui em Três Lagoas que já começaram a se organizar, porque vão para Campo Grande para participar. Eu estou falando da Corrida do Pantanal. Bom dia, Gerson. Exatamente, Israel. Não é só aí que o pessoal está querendo participar, não, viu? Muitas cidades de Mato Grosso do Sul, muitos corredores já estão se inscrevendo. Eu entrei em contato com a assessoria lá da Fiemes, que é quem promove a Corrida do Pantanal desde 2022. E ela disse que ontem, só ontem, no período de uma hora, mais de mil pessoas já se inscreveram. Então, são 20 mil vagas, a inscrição vai ser realizada no dia 8 de outubro, mas as inscrições acabam. É até preencher todas as vagas. A expectativa, segundo a assessoria, é que até em duas semanas, todas as vagas da Corrida do Pantanal já sejam preenchidas. Então, corra, faça sua inscrição. A corrida vai ser realizada só no dia 8 de outubro, mas já garanta a sua inscrição. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a corrida agora, falando sobre mudanças no percurso, viu? O ponto de partida da corrida será nos Altos da Afonso Pena, próxima à Cidade Natal, e a chegada será em frente ao Bioparque do Pantanal. Na corrida de 15 quilômetros, a novidade deste ano é o trajeto estendido pela Avenida Mato Grosso em direção ao centro de Campo Grande. Já na caminhada de 5 quilômetros, o percurso será realizado totalmente por dentro do Parque das Nações Indígenas, contornando a lagoa e passando ao lado do Museu Cultural do Ombosto. E as inscrições estão abertas, como eu disse, são gratuitas e podem ser feitas lá no site deles, corridadopantanal.com.br. Para estimular a participação popular, serão sorteados um automóvel e três motocicletas, zero quilômetros, entre os corredores. Então, está aí uma oportunidade de lazer e de esporte para nós aqui de Mato Grosso do Sul. E quem quiser se inscrever, já está disponível o link lá no nosso portal, dá uma procurada lá no portal em CN67, procura a matéria sobre a Corrida do Pantanal e lá já está disponível, então, o link para fazerem a sua inscrição. Muito bem, Gerson. Só para lembrar aqui os mais saudosos, né? Essa corrida era aquela tradicional volta das nações que acontecia. É o mesmo patrocinador, a Fiemes. Tem uma emissora também de televisão que faz aí essa corrida aí. Vale a pena. Ó, como o Gerson mesmo disse, as inscrições são gratuitas. Então, ó, esgota rapidinho. Se você quer participar, é bom já garantir aí a sua participação agora. Se duvidar, viu, Gerson? Acho que na terça-feira já era. Acabou tudo. Aí não tem encheio nem encheio. Pois é. Ô, Gerson, vamos aproveitar aí a sua participação. Agora há pouco nós falávamos do tempo seco aqui entre as lagoas e os problemas de queimadas. O pessoal está reclamando muito. Como é que está Campo Grande e a previsão para esse final de semana? Olha, por aqui o tempo está seco também, viu, Israel? A gente teve uma mudança de temperatura nesses últimos dias. Veio um friozinho, ficou bem fresquinho esses últimos dias, mas o tempo ficou seco. Hoje aqui em Campo Grande, 25 graus agora, céu limpo. E a expectativa é que continue também nessa faixa aí de 25, 26 graus durante os próximos dias e no final de semana. É, meu amigo. O outono, na verdade, é o princípio de um inverno aí querendo invadir o outono. Nós estamos no outono, mas o inverno já está se mostrando o que será na próxima estação do ano. Gerson, obrigado, meu amigo. Uma ótima tarde de trabalho para você. Bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê por aqui. Valeu, Israel. Bom trabalho e bom final de semana para vocês aí em Três Lagos também. Muito bem. Então está aí a informação direto de Campo Grande. Falando da corrida do Pantanal, falando do tempo que está seco também lá na capital. E quem chega agora é a Mari Verdam com um recadinho muito especial. Mari. Muito especial mesmo, Israel. Eu quero falar da Van Jamelo. Você que procura um imóvel, você que quer alugar, vender, comprar um imóvel, te apresento Van Jamelo, corretora de imóveis. É. Agora, se você me fala, Mari, eu quero construir, também te indico o Van Jamelo. Por quê? Ela estava numa obra, ela acompanhou essa obra do início ao fim. Acompanhe. Oi, gente. E aí, como que está o estúdio? Olha onde eu estou. Gente, eu estou num lugar com um evento maravilhoso. Estou aqui visitando o imóvel no Vila Dumont, condomínio fechado, onde a gente fez um financiamento e eu chego a acompanhar a obra, né? Mas aqui tem umas particularidades nesse imóvel. É um sobrado, são quatro suítes, tudo de alto acabamento. E o interessante é que você tem todo um acompanhamento, né? Junto com nós, lá da imobiliária, da Van Jamelo, que a gente ajuda, a gente mexe com a documentação, a gente ajuda você a realizar seu financiamento. E, gente, vamos pensar bem, né? Como que seria você conquistar o imóvel dos seus sonhos? A gente gosta de viver isso junto com o nosso cliente. É a nossa marca. Depois, nas nossas redes sociais e no site, vocês vão ter a oportunidade de ver a planta desse imóvel, onde vocês vão poder se imaginar, né? Proprietário de algo assim, um sonho realizado. E é com a gente, Vanja Imóveis. A gente está localizado no centro da cidade, rua João Silva, 311, sala 07, centro da cidade. O telefone é 2105-3571. E as redes sociais, Van Jamelo, Instagram, arroba, né? E o site, Van Jamelo também. E é isso. Eu espero que você tenha gostado aí, hein? E venha conhecer nosso trabalho. Isso mesmo, vai até a Vanja, conhece o trabalho dela, porque se tem uma pessoa, gente, que manja, que entende de sonho realizado, é a Vanja. Vanja, beijo pra você, saudade de você por aqui, viu? Continuando aqui o TVC Agora, estou chegando o meu amigo Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Porque hoje é sexta-feira. E cadê a foto do povo? Eu também estou esperando. Cadê a participação dos bonitos? Estou querendo os palpites aí do cofre. Um abraço muito especial pro Seu Francisco, lá da Vila Piloto 1. Vila Piloto 1. Estávamos eu e Mari Verdun, aproveitando o amanhã de sol. Eis que ele nos aborda. Ah, olhos bonitos aí, Seu Francisco. Obrigado pelo carinho. E ele foi categórico, hein? Eu só assisto a reprise. Isso mesmo, eu perguntei. Não, eu só assisto a tarde. A tarde, exatamente. Eu perguntei pra ele, você vai estar assistindo a gente agora? Vou mandar um abraço pro senhor dele. Não, agora não, porque eu tenho que resolver umas coisas. Mas na reprise eu estou assistindo vocês. Então, ó, um beijo pro Seu Francisco e também pra todos os moradores, né? Temos uma audiência nata na reprise também. Temos uma audiência. Então, pra você que está nos acompanhando desde as 17 horas até as 18h45. Beijo pra você. Ó, pra participar é muito fácil. 3, 5, 0, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. É o nosso atalho. Aqui, ó. Ah! Agora foi, entendeu? É que isso quem tem a mão aí. É, tá com a mão gelada, é por isso. Nem certeza. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Participe conosco. Mande a sua selfie, mande a sua mensagem de texto, mande a sua nota de áudio e não se esqueça de fazer a sua inscrição em nossas promoções. Pelo WhatsApp você pode participar do cofre. Sim, né? Claro. Pode participar também, meu bom vizinho. Sim, é claro. Eu sempre falo 0800, mas não é no 0800. É aqui mesmo no 3509. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. E hoje temos de novo... Um sorteio do Mundo das Tintas. E você participa por aqui também. É só você mandar Mundo das Tintas e você já vai estar participando do nosso sorteio, que é daqui a pouquinho, viu? A Ellen vai chegar por aqui, toda a equipe dela, para a gente saber quem que é o ganhador ou a ganhadora. Na semana passada foi uma ganhadora. Oba! Quem será nessa semana? Muito bem, dona Mari Verdam. Sexta-feira... Temos uma fotinha. Oi? Ah, o Matheus só tem foto? Será um almoço? Ou que foto? Será uma selfie? Que foto. O pessoal assistindo? Olha ela aí. Que linda! Miss MS Dreams International Infantil. Gente, que linda! Oi, Tio Israel! Oi! De Miss MS a Miss Brasil, estive em um curso de Misses em São Paulo e trouxe a faixa de Miss Brasil Planet para o nosso estado. Manda um abraço para mim e para minha mamãe Ingrid. Beijos, Mari Nunes. Mari, ela é Mari também? Ai, que linda! Beijo, Mari! Beijo, Mari! Para você! Saudades de você! Adorei! Eu encontrava com ela todo sábado. Saudades! Beijo para você! Coisa linda! Parabéns! Parabéns pela conquista! Estamos muito bem representados, Israel. Quando eu falo para você que é um povo bonito, está aí o título comprovando que é bonito mesmo. Não, e olha só, acompanhando a gente desde pequena. Desde pequenininho. Um beijo para a Ingrid e para você também, Mari. Muito bem, dona Mari. No próximo bloco, nós temos mais TVC agora. Sim! Temos entrevista de estúdio. Temos entrevista no A Casa é Sua. Então, não sai daí não que eu e o Israel Espringua vamos tomar uma água e voltamos já já. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então, você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Eu falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e eu vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarravar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A Loja se cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Agora tá na hora do DBC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Apoio. Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. A Casa é Sua. E hoje o tema... Olha, eu duvido que tem uma pessoa que vai... Ah, nunca tive. Pois é. A maioria tem dor de cabeça. E a Mari... É, doeu, né? Rapaz, quando ela chega é aquele incômodo. Ah, meu Deus do céu. Tira o sono. Enfim, acaba com tudo, né? Mas a Mari Verdun foi ao centro conversar com algumas pessoas que têm dor de cabeça. Porque hoje é o dia nacional de combate à cefaleia. Vamos acompanhar. Sexta-feira e o A Casa é Sua está diferente. É, sexta-feira, dia maravilhoso, ensolarado. Mas é neste dia que se comemora o dia nacional de combate à cefaleia, à dor de cabeça. Você aí de casa tem muita dor de cabeça? Qual que é o motivo? Qual que é a causa? Será que você se automedica? Responde aqui pra gente, porque eu estou indo aqui até a população treslaguense, saber se elas também sentem muita dor de cabeça. Bora comigo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dor de cabeça é a sexta doença mais incapacitante do mundo. Mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com esse problema e a maioria deles se automedicam. Tayla, você sente muita dor de cabeça? Sinto. E qual que é a causa? É falta de um cafezinho? É falta de um cafezinho, caboclo, né? Se não tiver, a dor de cabeça não passa, né? É verdade. E aí quando você sente essa dor de cabeça, você toma remédio também? Sim, o de pirona. E engolta. 40 gotas. 40 gotas. Isso aqui é assim, viu? A gente já passa o remédio e também a quantidade de gotas. A senhora sente muita dor de cabeça? Não. Nadinha? Não, sinto muito. Mas de vez em quando eu sinto uma dor de cabeça, né? Qual que é a causa que a senhora acha que é? Ah, não. Falta que sono. É, às vezes é quando você come ou dorme um pouco mais tarde. Aí às vezes é dor de cabeça, é causa do sono, né? Qual é o medicamento que a senhora toma? É para essa tomódia e piroma. Aproveitando aqui, Dona Ivonete, eu vou perguntar também se a Liliane sente muita dor de cabeça. Liliane, você sente muita dor de cabeça? Sim, sinto. Você acha que qual que é a maior causa? É mais na chaqueca. Você já tem chaqueca? Sim. Liliane, gente, ela está gravidinha. Então é legal a gente falar sobre isso, porque não é qualquer medicamento que você pode tomar, né, Liliane? Isso. Hoje você toma qual? Só paracetamol. Bom, agora encontrei um casal aqui na praça e vou perguntar para eles. Você sente muita dor de cabeça? Muita. Muita mesmo. Mas você já foi no médico? Tem algum diagnóstico? Nada. Só dor de cabeça. Forte mesmo, assim. E aí qual que é o medicamento que você toma? De pirona. De pirona ou paracetamol. Resolve? Não muito. Mas dá uma diminuída, mas não para não. E você, sente muita dor de cabeça? É bem difícil. Bem difícil mesmo. Mas quando você tem, assim, qual que é o sintoma? Noite de sono, cafezinho, não sei se você toma. Também, noite mal dormida também acontece muito. E aí qual o remédio que você toma? De pirona. Bom, e agora quem vai falar com a gente é a Noemi. Noemi, você sente muita dor de cabeça? Às vezes. Qual que é a principal causa? Eu acho que o estresse. É, tá difícil gravar aqui hoje, viu, pessoal? Tá correndo das câmeras. Mas todo mundo que passou por aqui tem dor de cabeça e se automedica, né? Um ponto aí observar, viu, gente? Doutor, fala mais daí. Pois é, já estamos aqui com o doutor Elisson Antônio. Ele que é neurologista e vai estar tirando todas as nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo ao TVC Agora. E a casa é sua. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Um prazer também prestar esclarecimento à população. Vamos que vamos. O senhor viu que tem muita gente que tem dor de cabeça, né? Aliás, mais de 90% das pessoas têm ou terão dor de cabeça em suas vidas. Por isso é um tema bastante prevalente. Olha, então vamos começar aqui. Bom, a gente já sabe que dor de cabeça é uma dorzinha que incomoda aqui, doutor. Mas do que se trata mesmo a dor de cabeça? Na maioria das vezes, quando nós falamos em dor de cabeça, estamos nos referindo a uma cefaleia tensional, que é aquela associada à privação de sono, ao estresse, ao excesso de trabalho, à mudança de rotina. Essa dor de cabeça, ela não causa grandes prejuízos, né? Eu ouvi o pessoal conversando, dizendo, a uma dipirona melhora. E é assim mesmo. Porém, uma dor em menor frequência, mas mais incapacitante, é a enxaqueca. E eu creio que essa merece uma atenção maior. Olha aí. E qual que é a diferença? Já que nós chegamos à enxaqueca, né? Qual que é a diferença da dor de cabeça normal para aquela da enxaqueca e também a da sinusite, né? Que causa uma dor de cabeça. Certo. A cefaleia tensional, que é a mais comum, é aquela dor de cabeça dos dois lados, bifrontal. Ela não atrapalha as atividades de vida diária, né? Você consegue fazê-las apesar da dor, de intensidade leve, às vezes moderada, e tem muito a ver com a rotina. Agora, a enxaqueca, também conhecida como cefaleia migranosa, é uma dor de cabeça hemicrânia. A sinusite, geralmente, né, nos casos clássicos, é um lado só. É uma dor pulsátil, latejante, associada a náuseas, vômitos. Tem a ver com fotofobia, ou seja, uma aversão à luz. Fonofobia, uma aversão ao barulho, né? Então, é a que realmente causa mais problemas. A sinusite, geralmente, se dá por uma alteração nos seios da face. Quando existe um acúmulo de secreção, você pode ter dor em decorrência disso. Olha só. Então, tá aí, doutor, tirando todas as nossas dúvidas quanto à dor de cabeça. E, doutor, o senhor viu que todo mundo ali faz uma automedicação, né? Até que ponto nós podemos nos automedicar? Esse é um ponto importante. Existe também a dor de cabeça por abuso de analgésicos. Então, quando a pessoa faz uso de analgesia por mais de 15 dias, por um período maior que 3 meses, nós temos um problema. É uma dor de cabeça de mais difícil controle. Em um momento, o remédio, ele vai te dar uma boa resposta, mas, à medida que isso se prolonga, já não há resposta adequada. Então, é um perigo se automedicar e de forma abusiva. Agora, aproveitando esse gancho, Mari, o que nós precisamos também ficar atentos é com relação às dores de cabeça secundárias. Nós estamos falando de enxaqueca, cefaleia tensional, de sinusite, mas existem dores que, puxa, precisam ligar o nosso alerta, né? O sinal vermelho. Se a dor de cabeça, ela for persistente e a sua intensidade aumenta, pode não ser uma dor de cabeça simples, pode ter alguma complicação. Se ela vier associada a um quadro de incoordenação, de desequilíbrio, de ataxia, também, se tiver associada a febre, confusão mental, não demore para procurar o atendimento. É, gente, tá aí, então, a dica do doutor. E, olha, é bom anotar, viu? Doutor, a gente estava falando, eu e o Israel Espíndulo, aqui, né, nos estúdios, que também tem aquela dor de cabeça que a gente não sabe, mas que pode ser também pela falta de usar óculos. Senhor, isso é verdade? Sim. É importante, né, em casos selecionados, você pensar numa alteração oftalmológica. Começa a usar muito a musculatura periocular e a pessoa vai ter uma cefaleia que parece mais a cefaleia tensional do que a enxaqueca, mas a consulta oftalmológica regular é importante nesse contexto. Olha aí, gente, sempre é bom procurar um profissional. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor. As questões emocionais, elas influenciam na dor de cabeça? Sim. Quem tem dor de cabeça, Mari, eu costumo dizer que precisa ter uma rotina, uma qualidade de vida adequada, né? Tem que ter uma válvula de escape para com estresse, quem sabe uma atividade física regular pode ajudar nisso. Alimentação? Alimentação. Quem tem dor de cabeça precisa ter horário bem definido para se alimentar. Existem uns vilões alimentares em relação à dor. Quais são os principais vilões? Olha só, excesso de café, muita gente ali tomando cafezinho, mas a médio e longo prazo, o café acaba perpetuando a dor. Os cafeinados em geral. Coca-Cola. Olha. É, chocolate. Eita, esse daí eu tenho certeza que muita gente consome, viu? Pois é. Os queijos, geralmente os queijos amarelos. Olha. Talvez por causa do corante, né? Mas se você gosta de queijo e tem dor de cabeça, use os queijos brancos. E por fim, entre os vilões, o suco de uva ou o vinho tinto. Pode ter uma associação com dor de cabeça. Ah, eu gosto de vinho, então prefira os vinhos brancos, né? Você tem uma menor incidência. Agora, obviamente, a ansiedade, o estresse podem alterar o seu sono. A privação do sono pode trazer dor de cabeça. Então, nós recomendamos qualidade de vida, rir um pouco mais de si mesmo e deixar a vida um pouco mais leve. Olha aí, doutor, é verdade. Compartilho desse pensamento. Bom, do café eu sabia, da Coca-Cola também. Porém, o vinho, né? E também o queijo que o senhor falou, eu não sabia. Tá aí. Eu acho que o pessoal de casa também gostou de saber aí dessa... Como é que eu posso falar, né? Informação. E doutor, me fala uma coisa. Hoje, os seus atendimentos, quais são as maiores causas? Sem dúvida nenhuma, quando se trata de dor de cabeça, são as cefaleias migranosas, a famosa enxaqueca, né? Embora a cefaleia tensional seja a mais prevalente, mas a que mais incapacita, como eu disse no início, é a enxaqueca. É a enxaqueca. Então, é a principal causa, por exemplo, de falta no trabalho. Olha... Então, por isso, diante de um quadro persistente, é importante procurar o neurologista, porque tem saída, sabe? Você pode ficar longe da sua dor, otimizando hábitos de vida, em algumas situações, com o medicamento adequado para o teu quadro. Olha só. E doutor, só voltando aqui na parte do cafezinho, né? Que a gente estava aqui falando, da alimentação. É mito ou é verdade que as pessoas que costumam tomar café todos os dias, de manhã à tarde à noite, os viciados em café, quando ficam sem ele, causa dor de cabeça? Sim. Essa é uma excelente pergunta, porque a abstinência do café, no curto prazo, pode trazer, sem cefaleia, dor de cabeça. Porém, nós sabemos que, em pessoas que têm predisposição até dor de cabeça, os cafeinados, eles perpetuam a dor. Então, faz parte, sim, do tratamento a retirada ou a diminuição importante dos cafeinados. E o café aí entra como um vilão importante. O vilão, gente. Doutor, olha, pro pessoal que deseja se consultar, tirar mais dúvidas, onde o senhor atende hoje aqui em Três Lagoas? Em Três Lagoas, eu faço o atendimento de consultório no Instituto Rodine, né? É uma quadra abaixo do Hospital da Cacemes, pra ficar mais fácil a localização. Mas eu também faço atendimento no serviço público, trabalho no SEM, trabalho no Hospital Auxiliadora. Então, é fácil me achar, não é difícil. Olha só, doutor, desde já agradeço a sua participação. Obrigada a disponibilidade de vir aqui, né, ao nosso programa, tirar todas as dúvidas. E seja muito bem-vindo quando quiser. Agradeço muito o convite, agradeço a atenção de todos, espero tê-los ajudado. Com certeza nos ajudou. Bom, vou ali tomar uma água. Daqui a pouquinho tem mais TVC Agora. Estarei de volta aqui com Israel Espíndola. Não saia daí. TVC Agora Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verde Flora, pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com um cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Vai querer um? Não, eu quero dois MSCAP. Esse New City Sedan vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Honda City Sedan. Isso mesmo, um City Sedan zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 999772557. Ei, você aí, está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop, em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Ética, Prest Service, Açougue Bombi, Econome Energia Solar, Loteamento OT, Focus Serviço, Big Mart, Pé Legal. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. E por falar em dor de cabeça... O que que é isso? E por falar em dor de cabeça... Cadê a polícia, rapá? Olha a polícia. Ah, segura a sua emoção. Segura a sua emoção aí, ô estagiário. Vamos lá, segura. E por falar em dor de cabeça... Esquece. A polícia civil de Três Lagoas não tem paz. E prendeu um homem... Pulseira de Prata. De 22 anos. Homem de 22 anos. 22. Guri. É guri. É um jovem. Ainda mais hoje em dia... Né? Sendo que a juventude dura até os 24 anos agora. Na minha época, a juventude foi até os 18 anos. Agora até os 24 anos. Olha, acordou. 22. Condenado. Não é que ele era suspeito que ele estava sendo investigado. Não. Ele é condenado. Condenado. Ele foi preso, foi julgado e foi sentenciado. Condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado... 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 É. É assim. Quando a polícia prende... Nós, da imprensa, nós temos que falar que é suspeito. Porque não é o repórter que julga. É a justiça. O juiz. É o tribunal do júri. Por isso que se chama de suspeito. Mas nesse caso, desse homem de 22 anos... Ai. Desse jovem... Ai. Ele já era condenado. Não. Homicídio duplamente qualificado. Agora a maioria daquele líquido que você gosta é duplo. Esse também. É duas vezes duplo. E o bonito estava foragido. Olha. De boinha transitando pelas ruas de Três Lagoas. Ninguém pega ele. Vida louca ninguém pega, irmão. Está ligado que é nós. A quebrada. Ninguém pega nós. Ah, é? O SIG prendeu. Albert Silva. Pois é, Israel. A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu um homem de 22 anos de idade. Esse homem já era condenado pela prática do crime de homicídio. Duplamente qualificado. E, infelizmente, esse homem se encontrava foragido do sistema prisional. Ele já foi condenado. Era para estar preso, mas ele estava foragido. Só para a gente ter uma ideia, esse crime aconteceu no ano de 2017. Quando esse homem que estava preso, juntamente com outros quatro indivíduos, Executaram a vítima, um outro homem, com um tiro na cabeça. Ele foi condenado no Tribunal do Júri a uma pena de 12 anos de reclusão. Mas, com a progressão de pena, ele acabou empreendendo fuga, Israel, do sistema prisional, No mês de fevereiro deste ano. Ou seja, ele sumiu. Ficou aí foragido. A polícia conseguiu receber informações, através de denúncia anônima, Que ele poderia estar escondido aqui em Translagoas. De ter feito, através do serviço de inteligência do setor de investigações gerais, Na manhã de ontem, acabaram localizando esse homem na Avenida Antônio Trajando, E efetuando a prisão. Ele foi conduzido até a sede do setor de investigações gerais, E imediatamente encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média, Aqui em Translagoas, Para dar continuidade aí ao cumprimento da pena. Portanto, esse homem aí, que já tinha sido condenado, né, Israel, Era para estar preso, acabou fugindo, A polícia conseguiu aí localizá-lo, E colocar ele atrás das grades, novamente condenado, viu? Condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, Esse crime que aconteceu no ano de 2017, Israel. Muito bem, seu Albert Silva, o Vida Louca foi para trás das grades. Ô, põe aquele de novo lá, aquele áudio lá da... Põe aí. Só Deus me julga, irmão. Só Deus me julga. Aham. Fica a pianinha aí, que você vai ver. Muito bem, uma pausa. Obrigado. Uma pausa no Pulseira de Pata, Porque a Mari tem um recado muito especial, Domingo tem um Honda City, Adivinha onde? Mari Verdão. Onde, Israel Espíndola? No título de capitalização que todo mundo ama, O MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, Cedendo o direito de resgate e ainda concorre, gente, a prêmios. Pois é, a renda é toda revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. Então, além de você ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muitos prêmios. Pois é, Israel já falou o prêmio dessa semana, né? Um C3? Um City Sedan. Um City Sedan, Israel. Muito obrigada. Um City Sedan. Aí, no quarto prêmio, também temos uma moto, dois prêmios de R$ 10 mil para você. E olha, você pode acompanhar o sorteio na transmissão aqui na TVCHD, canal 13.1, domingo às 9 horas da manhã. Pois é, aqui você também acompanha todos os sorteios. Por apenas R$ 10,00 essa semana, você concorre a esses prêmios e também ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Olha, gente, MSCAP e região. Até domingo. Boa sorte. Muito bem, dona Mara de Verdun. Títulos de capitalização MSCAP. Um City Sedan. Zero. Hum, com aquele cheirinho de novo. Que bacana. Siga nos bons. Macacos me mordam. Preste bem atenção nesta notícia. Me preste. Obrigado. Olha a mão dela aí. Olha a mão dela aí. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bonito... Não, não é o Bonito. É lá em Bonito. Com apoio da Polícia Militar, prendeu na quinta-feira... Ontem. Mais conhecido como ontem. Uma mulher... Segura a imagem. Segura a imagem. Segura. Segura. Prendeu uma mulher estrangeira, boliviana, que transportava mais de 4 quilos de cocaína. Adivinha? Mari Verdun. Onde ela transportava? Olha aí. As imagens do flagrante. Está lá dentro do ônibus, por favor, desce. É que a Polícia Civil, vistoria, ao ônibus. Lá vai a mulher. Descendo o degrau. Aí começa... Opa! Quase mostrou a coitadinha. Aí... Olha aí, gente. Uma cueca falsa. Uma cueca falsa. É. Lá estava a droga. Olha o policial. Vamos fazer o teste. Se ficou azul, é. Pronto. Azulou. Olha aí. Quatro quilos de cocaína em uma cueca falsa. Que estava vestida, né? Estava levando-se entorpecente para o estado de São Paulo. Segundo o apurado, a mulher tem 20 anos, teria saído da cidade de Santa Cruz, na Bolívia, e entregaria a droga na cidade, na capital, inclusive, em São Paulo. A partir de informações aí da inteligência recebida, né? O SIG de Bonito, junto com o apoio do pelotão da Polícia Militar, pararam o ônibus e fizeram aí a fiscalização. A mulher de origem estrangeira estaria transportando consigo o entorpecente aí dentro do ônibus comercial vindo da cidade de Miranda, sentido a Bonito. Foi organizada aí uma barreira policial juntamente com a Polícia Militar para dar aí o flagrante. O ônibus foi abordado, imediatamente foi identificado a suspeita. Em um primeiro momento, ela alegou que estava indo para Bonito participar de um culto religioso. Após buscas realizadas pertences pessoais à suspeita, com autorização, ela acabou confessando aos policiais que a droga estava aí presa ao seu corpo. Então, ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para ser revistada por uma policial feminina. Diretor, se você conseguir colocar só direto na cueca, para a gente ver a audácia, né? A audácia dos traficantes. Olha aí a cueca, gente. Na sua tela, olha. Eu dei, pedi para... Aí, só deixar na foto aí, ó. 4,4 kg de cocaína embalados em dois envelopes presos no quadril da suspeita. Em depoimento, ela alegou que pegou esse entorpecente no país, lá em Santa Cruz, na Bolívia, e teria que levar até São Paulo, capital. Ué, cacara. Ué, cacara demais. Agora, para você ver, né? A audácia. A audácia dos criminosos que vão aliciando as pessoas, no caso, essa mulher de 20 anos. Vai lá. Você vai ganhar uma La Plata. La Plata pelo serviço. Aí, o que ela ganhou foi a pulseira de plata. Prisão. Tráfico internacional de drogas. Viu? É que eu digo que o crime não compensa. O crime não compensa. Então, preste bem atenção no que você ouve por aí, no que você escuta por aí, porque não compensa. Tá certo? Agora, o que compensa mesmo? Ah, meu amigo. Deixa que a Mari fale pra você. O que compensa mesmo é comprar produtos de limpeza e qualidade, sabe da onde? Aqui, ó. Foco Limpe. Isso mesmo, gente. Baixe o preço, né? Produtos de qualidade pra sua casa, pro seu comércio, pra sua indústria. Vá até a Foco Limpe, que lá você encontra todos esses produtos com máxima qualidade para limpeza em geral. Higiene pessoal, automotiva, tratamentos de pisos e piscinas, cozinhas, lavanderias e muito mais. A loja é completa. Completa. Contra tudo. Vamos conhecer a loja que fica na rua José Milker Congru Bastos, número 801. Você pode também fazer o seu pedido, né? Através do WhatsApp. 992-88-6822. Não esquece, hein? Pensou em produtos de limpeza? Pensou na Foco Limpe. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, sempre com dicas e oportunidades pra você fazer a economia. Muita gente aproveita a sexta-feira já pra fazer aquela faxina, né? Outros deixam pro sabadão. Amanhã é dia. Siga-me os bons! Opa! Macacos me mordam! Os policiais militares do segundo batalhão do segundo batalhão do segundo batalhão Sim! Conseguiram recuperar uma bicicleta furtada e adivinha? Estava em posse do receptador. O espertalhão que acha que vai fazer bons negócios comprando mais barato. Né? Mas é que também cometeu crime por receptação. Tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso aconteceu lá no Jardim Imperial. Ai, Albert Silva. E olha só, Israel, os policiais militares do segundo batalhão de polícia militar conseguiram recuperar também uma bicicleta furtada e prendeu aí, né? O menor aí que estava com essa bicicleta e o receptador, viu? O que aconteceu? Esse fato aconteceu por volta das 9 horas e 30 minutos durante rondas no bairro Jardim Imperial. A polícia acabou realizando a abordagem de um jovem de 17 anos e aí, meu amigo, a polícia pediu aí pra consultar a bicicleta. Perguntou se a bicicleta era dele, ele falou que era. Na hora que a polícia consultou aí a numeração da bicicleta ficou concretizado que a bicicleta teria sido furtada no dia 25 de fevereiro deste ano, no residencial Espanha, diante dos fatos, lógico, o menor de 17 anos foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário ficando à disposição da justiça. E a bicicleta deve ser restituída aí para o dono, viu, então é importante quando a gente se depara aí com um furto de bicicleta ou furto de qualquer coisa, a pessoa ir imediatamente até a delegacia registrar aí o boletim de ocorrência pra que a polícia devolva, né, a polícia entregue aí o seu pertenço que foi roubado aí. E aí, essa bicicleta que foi furtada, né, no dia 25 de fevereiro, portanto, se tiver aí o boletim de ocorrência com certeza vai ser entregue aí restituída ao respectivo dono. E esse menor ficou à disposição da justiça, viu, tá encrencado, vai ter que se explicar aí, né, aonde que ele conseguiu essa bicicleta, Israel. Muito bem, seu Albrecht, obrigado, esse final de semana o Albrecht já tá de plantão, segunda-feira a gente traz mais notícias do setor policial. Gente, no início do programa nós pedimos você participar do nosso WhatsApp, né, pois bem, participou, participou, porque a gente já começa a distribuir prêmios. Mari Verdam. Já estou aqui prontíssima, Israel Espinglou, juntamente com a Ellen. Bom dia, Mari. Bom dia, Ellen. Seja bem-vinda nesta sexta-feira. Muito obrigada. Uma sexta-feira especial, porque nós temos prêmios e entrega deles. E entrega deles, exatamente. Hoje, gente, então, olha, foi na quinta que você esteve aqui? Foi ontem? Foi. Foi ontem, nossa, gente, ó, perdida. Ontem estava aqui Ellen falando das promoções, falando também desse sorteio que aconteceria hoje. Você participou? Se você participou, o que a pessoa que participou vai levar pra casa hoje, Ellen? Uma latex 18 litros unilar, podendo escolher nas cores branco ou gelo. Olha, gente, você ainda pode escolher branco ou gelo. É uma das cores aí que mais sai também, né, Ellen? e maravilhosa. Mas, olha, chega de delongas. Vamos aqui, Ellen, pro nosso play-out. Pode ficar aí, ó. Claro. Porque nós vamos conhecer, então, o ganhador ou a ganhadora deste presentão lá do Mundo das Tintas. Se você não participou, essa semana, semana que vem, pode participar, né, Ellen? Semana que vem, temos novamente um outro sorteio. Olha aí, gente, então, olha, 3509-7500, nosso WhatsApp pra você participar de todas as nossas promoções. Sem delongas, vamos aqui, Ellen, que rufem os tambores, vamos saber quem que vai levar esse presentão pra casa. Nathalie Baums-Pisque. Olha, Nathalie, nossa, internacional, será? Adorei. Super diferente. Diferente. Parabéns, Nathalie. Olha, na sexta, na segunda, né, ela já pode retirar, né? Ela pode estar retirando até amanhã comigo ou se ela preferir na semana que vem, não tem problema nenhum. Só levar o voucherzinho, conversar comigo, a gente já entrega o prêmio pra ela na cor que ela escolher. Perfeito, Ellen. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, pode passar no grupo RCN, então, Nathalie, e pegar o seu voucher lá com a Larissa. Larissa vai estar aqui amanhã até às 11 da manhã, né, amanhã, sábado. E aí você passa na semana que vem e retira lá, faz uma fotinha, leva esse presentão. Parabéns, obrigada por participar. Ellen, obrigada mais uma vez, mais uma semana. Eu que agradeço. Excelente final de semana pra vocês. Muito obrigada. E olha, pode passar lá no Mundo das Tintas, que eu tenho certeza que a Ellen, a equipe dela, vai te atender com muito carinho. Com certeza. Beijo, Ellen. Muito obrigada. Pode sair por ali. Obrigada. Porque agora, meu amigo Israel Espíndola, por favor, chegue isso aqui. Cheguei. Você viu que já começamos a sortear, né? Muito bem. Quero mandar um abraço bem grande pro pessoal do Mundo das Tintas, a Ellen, a equipe de vendas, todo mundo lá sempre trabalhando com alegria, com sorriso no rosto pra fazer o melhor atendimento e oferecer os melhores produtos. Valeu, Mundo das Tintas! Um abraço pra vocês. E olha... Não para por aí. Calma, respira. Ele chegou. Ai, ele chegou. Calma, respira. Ele chegou. Gente... Ele não viria. Não, ele viria. Fez charme. Cobrou cachê pra vir. É. Ele viria sim, que eu tenho certeza, meu filho. Exclusivo das lojas Mariano. Queria cachê, não vou mais. Eu não quero mais saber. calma, meu filho. Não. Venha. E já que nós estamos falando de lojas Mariano, Ricardo, por favor, acompanha a gente aqui, porque nós vamos aqui mostrar o nosso cofre. Não temos tempo. Calma, calma, eu só queria mostrar o cofre. Calma, 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 Respira, respira. No próximo bloco, tem mais TVC, tem lojas Mariano. Tem lojas Mariano, tem TVC, tem prêmios, tem prêmios, tem som da Packing Camp, 500 reais. Calma, vem tomar uma água comigo. Ai, vamos, vamos. Volto já. TVC, agora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268 6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, 9,99. Pomada para assaduras, nistatina, só 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas, 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Vai querer um? Não, eu quero dois MSCAP. Esse New City Sedan vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Honda City Sedan. Isso mesmo, um City Sedan zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarravá ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada por R$ 24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. De volta com o TVC agora desta sexta-feira para falar de um problema grave e que tem registrado aumento. É o aparecimento de escorpiões. Moradores de diversos bairros da cidade têm reclamado do surgimento desses animais peçonhentos. Confira a reportagem. Três Lagoas vêm registrando aumento nos casos de acidentes com animais peçonhentos, principalmente com escorpiões. Até a primeira semana de abril deste ano foram 140 acidentes após a vítima procurar uma unidade de saúde. O Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, por sua vez, recebeu 66 chamados em 2023 relacionados a acidentes e problemas com escorpiões e outros animais peçonhentos. Em todo o ano passado, segundo o setor de doenças e agravos não transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas registrou 311 acidentes com escorpiões. E segundo o veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, Hugo Nogueira, alguns fatores contribuem para isso. Ele explica que é preciso tomar alguns cuidados. Sim, tem bastante casos, sim. E aí, o que nós devemos fazer é através de criar uma barreira para evitar que esse escorpião chegue até a residência. Um dos principais, o controle químico não é tão eficaz nos escorpiões. Então, assim, é evitar mesmo que ele chegue até a residência. E de que maneira as pessoas devem fazer isso? Principalmente pelos ralos, tá? Ralos do banheiro e ralo da cozinha. Tomou banho, fecha o ralo, não deixa aberto somente na hora do banho, e aí depois fechar os ralos e na parte, os ralinhos externos, colocar telinha para evitar. Fazer a limpeza, a manutenção dessas telinhas para não acumular muito resíduo também. A Prefeitura tem realizado ações e campanhas para reduzir as taxas de incidentes. Entretanto, ressalta que é preciso a participação da população, inclusive na limpeza dos quintais e terrenos baldios. Principalmente tijolos, pedaço de galhos, casca de pau. É evitar que junte até mesmo substratos, né? E evitar dessa forma que o escorpião fique alojado ali no período do dia e durante a noite ele sai. Então, ele fica alojado ali. Muito cuidado também com os sapatos, né? Evitar quando for fazer, colocar os sapatos, bater bastante para evitar que cause um acidente assim. roupas também. Em caso de ocorrência de escorpião dentro da residência, também os lençóis não deixar ficar relando no chão, que aí ele pode subir, né? E aí subir, ficar em um travesseiro, a pessoa deita ali e é onde ocorre o acidente. O escorpião amarelo tito serrulatos tem sido mais encontrado em Três Lagoas e é a espécie considerada mais perigosa por causa do veneno. E em caso de picadas, o morador deve procurar uma unidade de saúde. Imediatamente procurar um centro de saúde mais próximo, tá? E ali o médico vai avaliar qual que é a situação e tomar as providências necessárias. Caso encontre um animal peçonhento, o morador deve entrar em contato com o CCZ pelo telefone 67-3929-1803 ou na rua Egide Tomé, 5.562, no Jupiá, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. É um perigo, hein? É um perigo. Então, fique atento. Novamente. Mantenha os quintais limpos. Só isso. Simples. Simples, simples. Mari Verdun, tenho um recado pra você. Não só eu, Israel Espingula, mas o Luiz da Lojas Mariano que já está aqui com a gente. Porque, Luiz, hoje sai essa grana. Tomara, hein? Hoje vai sair. Será que tem um sortudo aí que vai levar essa bolada nesse final de semana? Eu tenho certeza. Mas, ó, daqui a pouquinho nós temos o cofre. Luiz já está aqui pra falar das promoções da Lojas Mariano, né, Luiz? Como que foi o final de semana do Dia das Mães? Foi maravilhoso, né? Olha. O pessoal ficou feliz, né? Fizeram muitas compras. Fazendo ali muitos presentes, né? Fizeram muitas cestas, né? Também presenteei minha mãe. Minha mãe adorou. Beijão, mãe, pra você. Olha, um beijo. Como é que chama a sua mãe? Ivana. Dona Ivana, beijo pra senhora. E, pessoal, os clientes adoraram, né? Foi um dia excepcional. E lembrando, né, falando de datas especiais, chegando aí já dia dos namorados, junto com festa junina, hein? Olha aí. E a Lojas Mariano já está se preparada. Já está pronta. Pronta pra te atender. Então, você que já quer fazer uma festa junina, já no início de junho, pode vir aqui na Loja Mariano que está tudo preparado pra te atender da melhor forma. Artigo de decoração. Com certeza. Artigo de decoração tem. Tem já a parte de chapéus. Também tem a parte de camiseta, camisa, pra festa junina. Parte de dia dos namorados. Já tem todas as cestas prontas também pra vocês ali na loja. Então, a gente está bem antecipado justamente pra você ficar bem tranquilo. Exatamente pra você não deixar pra última hora. e já comprar aí o presente do seu amor, da sua amada, né? E também comemorar. Olha, Luiz, vou te falar uma coisa. Se eu fizesse aniversário em junho ou julho, ia ser sempre de festa junina. Porque é uma das datas mais comemoradas. É muito bom. É bom. É muita comida. É muita decoração, né? Um friozinho gostoso. Então, olha, festa junina você pode aproveitar passar lá na Lojas Mariano e já adquirir aí todos os seus artigos da festa e também o presentão do dia dos namorados. Com certeza, com certeza. Ô, Luiz, mas olha só, eu quero mostrar pro pessoal que está nos acompanhando que o cofre está de cara nova. Vocês estão vendo, né? Você viu? Está lindo, hein? Está lindo. Como vocês podem ver aqui, ó, essa casinha aqui da Lojas Mariano significa que lá você também encontra tudo pra sua casa, não é mesmo? Com certeza. São mais de 10 mil itens, tá, pessoal? Aqui na Lojas Mariano que você pode adquirir pra sua casa. Tem decoração, tem pet também, ferramentas, utensílios de cozinha, parte de banheiro também, bijuteria, maquiagem, eletrônicos também tem. Tudo? Tudo que você precisa tem lá. É um mini shopping. E onde que fica, Luiz? Na Antônio Trajano, 582 no centro, ao lado da nossa amiga Ronda. Olha, então não tem erro. Gente, passa lá, compra seu presente, Festa Junina tá chegando também, compra todos os artigos e, ó, fica com a gente que daqui a pouquinho, né, Luiz? Tem cofre. Tem cofre, tem cofre. Hoje sai, hein? Hoje sai. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdani, segue por aqui com o TVC agora com muita informação. A noite de quinta-feira foi marcada por homenagens e entrega de títulos de cidadão treslagoenses e de cidadão benémrito, benémrito, na Câmara Municipal. Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos. A entrega das homenagens aconteceu no plenário da Câmara Municipal na presença de familiares e amigos dos homenageados, além de diversas autoridades, entre elas, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Ao todo, foram entregues seis títulos de cidadão treslagoense e um de cidadão benemérito. As homenagens foram propostas pelos vereadores Cassiano Maia, presidente da Câmara, Marcos Bazé e Antônio Wempick Jr. Otonhão. A noite foi marcada por agradecimentos, histórias marcantes, por encontros e reencontros entre pessoas que contribuem ou contribuíram com Três Lagoas, que chega no próximo mês a 108 anos de emancipação político-administrativa. As homenagens concedidas pelo Legislativo de Três Lagoas é uma forma de reconhecimento pelos trabalhos que essas pessoas prestaram em prol do desenvolvimento da cidade. O vereador Tonhão falou das proposituras. Na verdade, é um reconhecimento que a população de Três Lagoas faz em nome dos vereadores, porque nós somos os representantes legítimos da população a pessoas que realmente contribuíram para o engrandecimento e desenvolvimento do município. Cada um na sua área, dentro da sua profissão, mas deixando aqui um legado que precisa ser reconhecido. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, destacou as homenagens. Noite memorável, onde nós, vereadores, estamos aqui entregando um título de cidadão traslagoense a várias pessoas importantes para o nosso município. É um reconhecimento da nossa Casa de Leis, da nossa Casa do Povo, que tenho certeza que vai valorizar ainda mais cada um desses homenageados. O vereador Marcos Bazé destacou que os homenageados contribuíram muito com a cidade. Aqui colaboraram muito com Três Lagoas e com certeza tem uma história marcante para a cidade. O meu homenageado aqui hoje é o doutor Rosário Congra, uma pessoa com a qual tem muita amizade, muito carinho, sou muito amigo da família, né? E pela sua história política, profissional, de empresário que era no município de Três Lagoas e no nosso estado do Mato Grosso do Sul. A professora e doutora em Educação, Teresinha Bazé de Lima, foi a única homenageada com o título de cidadã benemérito, a mais alta honraria que o Poder Legislativo concede aos cidadãos que se destacam pelos relevantes serviços prestados no município. Muita honra, muita alegria, muita emoção no meu coração no dia de hoje. Esse reconhecimento por todo o trabalho realizado, né? Principalmente na área da educação, não só em Três Lagoas, mas levei o nome de Três Lagoas para o estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo. Dei palestra sobre a nossa cidade, sobre a educação em outros países, né? Poderia citar vários países que eu viajei apresentando trabalho, trabalho de pesquisa, e levei o nome de Três Lagoas numa proposta avançada de alfabetização que serviu de políticas públicas. Hoje eu faço parte como professora teórica da história da alfabetização em Mato Grosso do Sul. Receber esse título como uma das maiores honraria que um filho da terra pode receber, né? É mérito, é reconhecimento e eu agradeço imensamente a essa Casa de Leis, né? Por esse título e em especial ao vereador Tonhão que foi quem analisou e que indicou o meu nome e que foi aprovado por todos. O deputado estadual Paulo Correia que exerce o oitavo mandato na Assembleia Legislativa foi homenageado com o título de cidadão treslagoense proposto pelo vereador Tonhão e Cassiano Maia. Uma honra, uma honra enquanto deputado estadual a gente poder estar recebendo essa homenagem claro que foi por serviço prestado e quero dividir com a população de Três Lagoas e dizer que nós estamos à disposição lá. O Tonhão foi muito feliz e eu mais feliz ainda. O Cassiano, são pessoas que são amigas, né? O Ângelo Guerreiro que foi deputado junto comigo, o Rosário Congro que é uma pessoa que é meu amigo há mais de 25 anos então a gente fica muito feliz coroa o trabalho da gente e aumenta a responsabilidade. O superintendente do SEBRAE Cláudio Mendonça também recebeu o título de cidadão treslagoense proposto pelo vereador Tonhão. Bom, primeiro eu fico muito feliz de receber aqui uma homenagem de Três Lagoas ser reconhecido como cidadão aqui pelo trabalho que o SEBRAE prestou aqui vem prestando e que a gente acompanha há muito tempo então fico muito feliz agradeço muito aqui ao grupo RCN também nosso amigo Rosário por ter feito junto com ele o programa líder e aí a gente está aqui hoje juntos recebendo essa homenagem também com o deputado Paulo Correia com o nosso conselheiro do SEBRAE o Turini também da Universidade Federal então são todos aqui para mim uma grande homenagem um grande momento. O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Marcelo Taurini também foi homenageado com o título de cidadão treslagoense proposto pelo vereador Tonhão. É um reconhecimento do trabalho da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para o desenvolvimento de Três Lagoas então receber esse título é uma gratidão estou muito feliz nesse momento e espero contribuir cada vez mais com a educação com a ciência tecnologia e inovação e com a FMS para desenvolver essa região toda em especial a cidade de Três Lagoas. O desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região Thomas Balden de Castro Silva que por mais de 20 anos atuou como juiz do trabalho em Três Lagoas também foi homenageado com o título de cidadão treslagoense proposto pelo vereador Tonhão. Para mim o recebimento desse título é um recebimento de grande conteúdo emocional porque ao longo dos 20 anos que eu estive aqui em Três Lagoas eu desenvolvi laços de grande amizade com cidadãos três lagoenses posso dizer que trabalhadores e empresários em sua grande maioria passaram pela nossa sala de audiência e eu tentei conciliá-los tentei encontrar uma solução que garantisse também a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento dessa cidade que é um polo regional então é com muita satisfação que esse título vai não só para a minha casa mas para dentro do meu coração. Ricardo Ayashi presidente na Cacemes Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul também é o mais novo treslagoense ele recebeu a honraria proposta pelo presidente da Câmara Cassiano Maia durante discurso na tribuna anunciou a ampliação do Hospital da Cacemes em Três Lagoas uma grande honra uma cidade tão acolhedora tão progressista tão desenvolvida receber essa homenagem da Câmara Municipal em nome da Câmara agradecer o presidente Cassiano que nos honra com essa honraria que é me tornar cidadão treslagoense ao lado de pessoas tão brilhantes do nosso Estado com certeza o nosso compromisso com a cidade aumenta ainda mais e é uma grande alegria poder estar aqui nesse dia. Por propositura dos vereadores Marcos Bazé e Tonhão recebeu o título de cidadão treslagoense o empresário e presidente do Grupo RCN de Comunicação Rosário Congro Neto advogado ex-vereador e ex-deputado federal É uma alegria muito grande porque é um reconhecimento do Legislativo treslagoense que descobriu que eu não havia nascido em Treslago há pouco tempo porque eu sou treslagoense né mas em verdade a primeira vez que eu vi em Treslago foi aos 8 anos idade meu pai morava em Lins e veio pra cá de volta pra assumir o cargo promotor de justiça é muito importante isso daí é o reconhecimento do trabalho da dedicação que a gente tem devotado e devotou a causa pública né as oportunidades de geração de emprego e renda como empresário enfim é uma satisfação muito grande mesmo poder estar aqui recolhendo com humildade esse título honorífico que a Câmara Municipal de Treslagoas nos concede morador em Treslagoas desde criança Rosário Congro sempre se considerou um treslagoense o empresário é um defensor da cidade sempre contribuiu e contribui até hoje para o desenvolvimento desta que sempre considerou sua terra aos 71 anos destes 63 morando em Treslagoas Rosário Congro Neto constituiu aqui sua família aqui constituí família meus filhos nasceram enfim é uma história uma trajetória iniciada pela chegada do meu avô Rosário Congro aqui em 1918 para 19 para instalar a feira de gado e aqui ele ficou depois tornou-se prefeito foi deputado exerceu muitas funções públicas aqui chegou aqui como deputado fui prefeito lá em Campo Grande construí o palácio municipal que está sendo revitalizado pela atual administração entre tantas outras realizações uma alegria muito grande saber e ter sido também um dos que junto com outros membros da família ajudou a construir Treslagoas falo isso sem modéstia afinal de contas o meu pai é até presidente da Câmara Municipal daqui de Treslagoas foi como foi vereador lá em Lins quando ele morava então uma vocação política voltada para o interesse público de família então muita alegria hoje parabéns seu Rosário parabéns Doutor Rosário Mari Verdano agora sim é uma água é respirar rivotril e vamos que vamos ô mãozinha gelada hein Doutor Mari não eu estou vendo se a sua está tudo ok para digitar os números lá olha quase que está tomando um café está frio estou com frio aqui dentro está congelando mas também não é você que foi esse ar-condicionado mas não vamos brigar bom bora que bora próximo bloco prepara aí sorteio temos temos 240 reais no cofre mas tem 500 reais da promoção só no da Pé Quem Quer também tem cesta básica uma não duas meu bom vizinho fique com a gente já já lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp 99268 6751 avenida antônio trajano 582 lojas mariano a loja da sua família eu procurei a vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap não eu quero dois ms cap esse meu sítio sedão vai ser meu no super giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro uma moto ronda cg 160 e no quarto sorteio um ronda city sedan isso mesmo um city sedan zero quilômetro ms cap ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 farmas cuidamos de você fralda mili baby giga apenas 59,99 leite ninho fases 1 mais 800 gramas 42,99 lenço umedecido mili love care 9,99 pomada para assaduras nistatina só 12,99 peça já o seu cartão 7 farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia 7 farmas sinônimo de economia e qualidade e aí você aí tá decepcionado com o novo aumento da gasolina não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros eu tenho uma novidade para você nesse mês a gambarata está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo e agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? vá de bike com a gambarata o que você tá esperando? corre pra cá gambarata bike shop em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados tá na hora de abrir o cofre oferecimento Lojas Mariano a loja da sua família muito bem chegou a hora agora sim Mari foi agora sim chegou a hora chegou a... vamos... vamos começar a sessão de prêmios do TVC agora é dinheiro é cesta básica é dinheiro de novo semana que vem tem bicicleta elétrica entendeu? tem prêmios do mundo das tintas também que hoje nós já fizemos o sorteio por aqui depois você acompanha lá pela live, viu? muito bem salva lá meu bom vizinho uma não duas sim duas cestas básicas valendo essa promoção é para o pessoal que participa do WhatsApp 35097500 quando você manda a mensagem a Rosa vai te indicar várias oportunidades ah, isso é mais demora ah, e dois minutos, gente é mais fácil que isso só se eu for lá indo pra casa dois minutinhos muito bem rapidão vai coloca o computador para processar calma já? então tá, né? Rosilda Manuel aê! alô, Rosilda depois quero saber de que bairro que ela mora em o seu bairro exatamente e o nome do seu vizinho ou da sua vizinha que faturou junto com você uma cesta básica vem aqui no grupo RCN retirar a cesta básica ah, pensei que ela viria aqui não, ela vai lá lá? isso a partir de quando? a partir de quinta-feira não, quinta-feira é da outra semana da outra semana muito bem Rosilda, então a partir da quinta-feira da outra semana você pode comparecer no grupo RCN pra retirar a sua cesta básica lembrando que tem que trazer o documento com foto e o comprovante de residência tanto o seu quanto da sua vizinha muito bem dona Mari Verdam agora um aperto no coração calma Israel calma tá chegando a hora vamos lembrar os bons momentos penúltimo sorteio dos quinhentos reais quinhentos não é cem não é duzentos não é quinhentos reais eu sou só o dozinho você vai comer e eu fico assim, sabe? foi tão legal eu também eu também mas calma presentear quinhentos reais vai dona Mari Verdam bora aperta aí o botão do play aí do computador bora que rufem os tambores quero saber quem é a penúltima pessoa que vai levar esses quinhentos reais olha aí o Edilson Pereira da Silva ele fez compra na Multisoldas e tá levando quinhentos reais esse sim vem não, esse vem esse vem aqui porque a gente tem que entregar nota em cima de nota em mãos quinhentos reais eu te entendo meu amigo é muito dinheiro entendeu? são muitos prêmios o Edilson Pereira da Silva terça-feira nós eu e a Mari estaremos aqui te aguardando pra entregar aí os seus quinhentos reais quinhentos reais o Edilson olha você é o penúltimo ganhador dessa promoção que foi um sucesso então se você quiser trazer sei lá né um docinho pra mim pro Israel pode trazer terça-feira Edilson tô te esperando aqui terça-feira agora Mari Verdun suco de maracujá pode vir não daqui a pouquinho que a gente vai rodar a vinheta tem a vinheta tem a vinheta o cofre oferecimento Lojas Mariano agora tá na hora deve ser agora tá na hora de abrir o cofre oferecimento Lojas Mariano a loja da sua família Muito bem Chegou a hora Luiz Luiz ó deixa eu pegar aqui na sua mão a mão do Luiz tá quentíssima gente quentíssima na sexta-feira pra tirar aqui esse papel então isso que eu ia pedir pra você na sexta-feira o que que acontece na sexta-feira o Israel Spingo Luiz vem com toda a sorte que ele traz pro nosso programa entendeu o exclusivo exclusivo retira aqui da urna essa urna pra quem não sabe ela fica lá na Lojas Mariano então você vai lá faça suas compras preenche já tem uma dica ó aqui do ladinho já tem a dica quando a gente já deixa um número que inclusive é o número 9 então você já pode fazer suas compras hoje então exclusivo para os clientes das Lojas Mariano isso se você não é não perca tempo vai lá faz sua compra já aproveita já aumenta ainda mais a sua possibilidade pra acertar esses quatro dígitos da senha do copo boa vamos lá então vamos começar por favor maravilha o primeiro energias positivas para as mãos de Luiz pode ir Luiz e tem cupom hein nossa tem muito cupom a filha das mãos rendeu bem rendeu bem vamos lá saiu ô beleza opa vamos lá Gabriel Gabriel Henrique aqui mostra aqui aqui Gabriel Henrique quem atendeu ele foi a Maria quem atendeu a vendedora Maria Maria 3, 8, 7, 9 agora vamos lá Gabriel 3, 8, 7, 9 cruza os dedos aí vamos lá hein Luiz 3 8 7 não 9 foi Jesus Jesus aaaah aaaah hum eeeh continua contando que a próxima vez quem sabe vai Israel pode ir Israel vamos lá segundo sou eu Israel não é mordeu minha mão aqui macacos me mordam macacos me mordam Arle Arlete Arlene dos Santos Arlene Olha aí quem que atendeu ela A Arlene dos Santos foi a Maria Maria tá com tudo, hein Maria? Um abraço, Maria, pra você Qual que é? 8, 7, 6, 9 8, 7, 6, 9 Será, meu Deus? Será? Ai, Jesus 8, 7, 6, 9 8, 7, 6, 9 8, 7, 6, 9 8, Jesus E agora? Vai, Deus Ah Quase, hein, quase Não foi, desculpa Não foi Será? Errou Olha você, Maria Agora sou eu, Luiz Chegou a minha vez Eita, gente Esquenta a mão aí É agora, 240 Ajuda, já pedi já Não vem não com essa sua ajuda, tá? Não vem não Ó, Maria que atendeu a Camila da Silva Lima Olha aqui, ó Camila da Silva Lima Ai, Camila É você Olha aí Tô sentindo E a Camila colocou o número 2689 Ó Será, Camila? Será? 240 reais pra você? Pra você Finalzão de semana desse Eu seguro pra você e você vai lá 2689 Valendo, Maria Verdana Valendo, valendo Já estou aqui, ó Dois Ai Meia Não 2689 Foi, isso Oito Nove Jesus E agora vai ser, ó Ai De novo não Mais uma semana, Luiz 240 reais 240 reais Eu passei Tá engordando esse cofre de novo Quatro? Quatro? Você falou? 240 hoje, né? Mais 20? 260 na próxima segunda 260 reais, hein? Ô Luiz, eu passei a semana inteira Não, não só você, né? É Eu e a Mari Pedindo pro diretor Mais uma dica Não, mas foi a semana toda, Luiz Todinha Segunda, terça Não Não liberou Dá uma dica Vamos dar uma dica Ó, pra você, pessoal Que tá acompanhando aqui na loja Calma, não, calma Calma Olha a dica do Luiz É sério que você vai dar uma dica? Vou dar uma dica Vou dar uma dica O último número já é o número nove Já é o nove Vai, Luiz, por favor E o penúltimo É só inverte o nove e vira Seis Boa Maravilha Começou a melhorar Alguém quase acertou aqui Quase acertou Que tem um final meia-nove Isso aí Olha aí Foi a Arlene 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 Tá no caminho certo, Arlene Tá na linha aí, ó Na risca Tá no caminho Falta acertar agora os dois primeiros Só os dois primeiros agora Muito bem Então, ó Na próxima semana Segunda-feira R$260,00 Com a seguinte dica O penúltimo número é o? Seis E o último, Israel? Nove Então você anota e participa, viu? Foi Semana que vem Jesus Facebook Também WhatsApp Claro E lojas Mariano Muito bem, Luiz Obrigado pela sua participação Sempre é bom ter você aqui conosco Luiz Bom final de semana Beijão pra todo mundo Eu, Luiz Amaro e Verdun Gente Mais uma semana, Dona Mari Mais um Israel Spindle Concluímos Maravilha, né? Parceria Sua participação comigo Luiz também Gente, final de semana tá aí Aproveitem Com moderação Família Brinque com os filhos E não vai até fogo no terreno baldio Por favor Por favor Um beijo Tchau Tchau Beijo, gente Até semana que vem Tchau, tchau Tvc agora Tintas Tintas CTC Agora Transcrição e Legendas Pedro Negri